Em Teoflotone, um detento de 35 anos morreu ao dar entrada na UPA, a unidade de pronto atendimento, depois de ser agredido dentro da cela do presídio. Osmar Pinheiro Ramos Neto, de 35 anos, foi socorrido por volta das 22 horas da noite de sábado. Ele estava aparentemente convulsionando. Foi retirado da cela e levado para a UPA, mas não resistiu. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal da cidade de Teoflotone. A Polícia Civil está apurando esse caso.